Olá turminhas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Alessandra e hoje vamos levar vocês para uma grande aventura. Essa semana iremos aprender e descobrir sobre os animais que existem aqui no Brasil. Aperte nos cintos e venham se aventurar. Opa! Chegamos aqui na região da Caatinga. Esse é o mapa. A pequena parte em amarelo é a região da Caatinga. Ela fica localizada em uma pequena parte do Nordeste. É uma região conhecida por ser muito seca. Quase nem chove lá. E também existem várias espécies de animais que só tem lá na Caatinga. Vocês querem conhecer? Vem comigo bebês! Essa é a arara azul de lear. Que linda! Olha! Tão azulzinha, né? Essa é a raposa da Caatinga. Também conhecida como cachorro do mato. Que gracinha, né bebês? Este é o tatu bola da Caatinga. Ele fica todo enroladinho, parecendo uma bola. Por isso que ele tem esse nome, tatu bola. Que engraçado esse nome, né? Agora eu vou falar sobre uma ave que lembra muito um papagaio. Mas não é. É o periquito da Caatinga, que sai encontrado nessa região. Que bonitinho! Estão tomando água. Que gracinha! Vocês gostaram? Eu adorei ver essa cena. Oi, galerinha! Agora vocês me ajudam a confeccionar o periquito da Caatinga. Eu montei um, mas vou mostrar passo a passo da nossa atividade de hoje. Vamos precisar de rolinho de papel higiênico, giz e cera, um lápis, uma tesoura. Se é possível, sem ponta. E tomamos os devidos cuidados. Fita adesiva, uma folha de caverno. Pode ser uma folha verde também, ou que tiver em casa. Agora eu vou desenhar. Fita adesiva, uma folha verde também, ou que tiver em casa. O bico iremos pintar com a cor laranja. E a asa com a cor verde. O rolinho eu pintei com a cor de cera verde. Vocês podem estar enrolando com papel verde. E fixando com a fita adesiva. A asa. E ficaram assim os periquitos. Agora é com você, Adriana. Oi, turminha. Tudo bem com vocês? Que bom. Aqui é a professora Adriana. Vocês viram que a professora Alessandra falou dos animais? Legal, né? Ararazul, o periquito. Eu gostei mais do periquito. E vocês? Também? Ah, vou contar para vocês o que eles comem. Vocês querem saber? Querem? Os periquitos comem frutos. É. Banana, pera, manga. Ah, e sementes de girassol também. É. Vocês já viram uma semente de girassol? Viram? Não? Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma aqui na minha casa. Tá? Vou mostrar. Olha só. Ela é bem pequena. Tá vendo? Que legal. É. Aí, eles abrem um bico e comem o que tem dentro. Mas é só os periquitos. Nós não podemos. Tá bom? Ah, e vocês viram a cor do periquito? É. Verde e uma parte amarela. É. Que legal, né, pessoal? Ah, sabe o que eu lembrei agora? Agora, tem uma música. Uma música que tem o periquito. Periquitoto, periquitoto, para onde você vai? Para cima, para baixo, para frente ou para trás. Periquitoto, 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 para onde você vai? Para cima, para baixo, para frente ou para trás. Ah, que legal a música do periquito. Legal, né? Agora, vamos ouvir uma história. Vem com a Adriana! A Canção dos Pássaros, de Zeca Baleiro O Curió adorava cantar samba. O Bentivy era apaixonado por blues. Já Asa Branca só gostava de cantar baião. Um dia, numa manhã ensolarada e azul, os três amigos pássaros resolveram compor e cantar uma canção, juntos assim, de repente. Não sei dizer por qual razão, se foi porque as árvores estavam muito verdes naquela manhã, ou porque soprou um vento bom do norte, ou simplesmente porque o dia de sol os inspirava a fazer música. O certo é que os três se reuniram para um ensaio e, horas depois, em meio aos assovios afinados e batuques, nasceu uma canção de linda melodia, uma canção suave e ritmada, que os encheu de alegria. Então, eles cantaram, cantaram e cantaram, a plenos pulmões. Logo, o canto dos três amigos se espalhou pela mata e os outros pássaros começaram a entoar uma canção. Porcos do mato com seus gruídos O canto dos bichos logo ultrapassou as fronteiras da mata e a invadiu a cidade. Todos que os ouviam sentiam uma vontade danada de seguir o grande coral. O trânsito parou por alguns segundos. Todos cantavam, depois os motoristas seguiram seu caminho, mas ainda cantando e assobiando aquela canção irresistível, balançando suas cabeças para lá e para cá. Em poucos minutos, a canção dos pássaros já podia ser ouvida lá onde as estrelas dormem e até para além das galáxias. Uma estrelinha por aqui passou e a historinha acabou. Oi turminha, voltei. Espero que vocês tenham gostado da história, dos animais, tá? Até a próxima atividade, tá bom? Beijo da professora Adriana. Até mais!